Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora do Donald Trump, que parece que está para ser preso. Será mesmo que vão prender o Trump? Por que vão prender ele? História é essa. Como é que ele sabe que estão fazendo isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por saudades do que ainda não vivemos, Peter. Eu odeio Bostil e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, foi o próprio Trump que avisou que está esperando ser preso em algum momento na próxima semana. Provavelmente na terça-feira da semana que vem. A gente sabe que desde que o Trump saiu da presidência da república, existem uma série de democratas tentando jogar lama em cima dele. Um monte de projetos, processos antigos e coisa e tal estão tentando fazer de tudo. Por quê? Porque sabem que se ele concorrer, ele tem uma chance significativa de ganhar a presidência lá nos Estados Unidos. Eu acho que sinceramente a essa altura, com o Trump dando declarações favoráveis à Rússia, o meu apoio ele não tem mais e eu não sei nem se tem do povo americano. Porque, na verdade, mesmo entre os republicanos, apoio à Ucrânia é 62% dos republicanos, sem falar com os democratas. Então, essa estratégia do Trump de apoiar o Putin, eu não sei de onde é que ele tirou isso. Mas vai custar a ele, muito provavelmente, a próxima eleição de qualquer forma. Mas os democratas, é igual o PT aqui, eles continuam apavorados com o Trump porque o Trump ainda tem muito apoio na rede social. É aquilo que eu falei pra vocês. O pessoal acha que o problema é o Trump, que o problema é o Bolsonaro? Não, o problema são as pessoas. As pessoas têm essas ideias. O que eles estão vendo agora pela primeira vez é a capacidade, eles têm a capacidade de perceber o que boa parte do povo brasileiro pensa, ao contrário do que havia antes. Antigamente, você só tinha a mídia centralizada. A informação fluía dos centros de decisão, dos centros de governo, dos centros culturais do Brasil, em direção ao interior. Mas não voltava nada, porque as pessoas não tinham voz, não tinham algo equivalente. Agora, com a internet, as pessoas também falam. Todo mundo fala com todo mundo agora. E aí o pessoal da esquerda fica surpreso ao perceber que o povo brasileiro é conservador, é de direita, é religioso. Como assim? Pois é. Enfim, o que está acontecendo aqui? Bom, antes de entrar nesse assunto aqui, só algumas boas notícias. O Trump voltou a postar no Facebook e no YouTube uma mensagem dizendo Estou de volta. Volta. I'm back. Só no YouTube e no Facebook. No Twitter ele não voltou ainda, embora a conta dele, em tese, esteja liberada. Ele pode voltar a qualquer momento que ele queira. Enfim, foi um absurdo ele ter sido banido dessas redes sociais. A gente explicou esse negócio, já falamos sobre isso. Falamos também sobre a questão do Twitter Files, que mostra como foi absolutamente arbitrária a decisão de banir ele. Não tinha nenhuma base, nem na legislação americana, nem nas regras internas do Twitter para banir ele. No entanto, deram um jeito e baniram o cara. Um absurdo, realmente. O YouTube, então, desbloqueou a conta do Trump. Parece que ele não postou nada ainda lá também, não. É a mesma situação do Twitter. Só no Facebook que ele falou alguma coisa. Enfim, ele está voltando aí, porque, afinal, agora, ano que vem, já deve começar a corrida para 2024, né? Porque, afinal, ano que vem já é ano de eleição lá nos Estados Unidos. Nós estamos no início de 2023. Ok, esse ano ainda deve ser meio morno. Mas, começando o início de 2024, já vão começar as primárias, vão começar as definições e a própria campanha para eleição lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que o Trump arruma com isso lá, né? Pois bem, ele, porém, ele está dizendo que parece que ele está esperando ser preso na terça-feira. Ele chamou os apoiadores dele para fazer um protesto contra isso. Chamou o promotor lá de Manhattan como corrupto e coisa e tal. E a verdade é a seguinte, qual é o caso que eles estão querendo prender ele aqui, né? O Globo até tentou falar aqui que Trump é acusado de omitir mais de não sei lá quantos mil dólares em presentes. Olha só, o Trump está fazendo igual o Bolsonaro. Rede Globo realmente tem umas coisas que não tem lógica, né? Mas não é isso aqui, não. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, no máximo, vai dar alguma coisa administrativa para ele. A questão aqui é um caso antigo que... O que aconteceu? Durante a corrida de 2016, essa moça aqui, que o nome dela é... Stephanie Clifford. Ela usa o nome artístico Stormy Daniels. Ela era uma garota de programas e o Trump teria contratado ela. E o que acontece? Ela queria falar... Ela iria falar que teve relacionamento com o Trump e coisa e tal. E o Trump pagou para ela não falar nada nos jornais e coisa e tal. Essa seria a acusação, né? Na verdade, eu não sei que acusação é essa, porque o fato é que ela sendo uma garota de programas maior de idade e coisa e tal, o Trump contratou ela. Assim, eu sei que lá nos Estados Unidos o pessoal é mais moralista do que aqui no Brasil, mas não me parece uma coisa absurda em termos de fazer alguma coisa. muito mais sério é a questão lá do Hunter Biden com as coisas que tem ali, né? Nesse caso, são maiores de idade, tem o que tem de errado, né? Enfim, de qualquer forma, a acusação que está pendendo contra ele é que o advogado dele, na época, teria confessado ter pago a menina pelo silêncio dela na época de 2016 e justamente daí ela recebeu esse dinheiro, né? Uma quantia aqui. Ela e uma outra garota também que tem aqui também, que fala o nome dela aqui. Então seria esse caso. Esse caso sempre foi um caso que os democratas tentaram usar, tentaram fazer, mas qual que foi a grande coisa que eles conseguiram aqui? Foi justamente quebrar o ex-advogado do Trump. E é por isso que eu dou o alerta pra vocês sobre a questão do Anderson Torres. É o que estão querendo fazer com o Bolsonaro é atacar o Anderson Torres até ele quebrar. Por que isso? Porque aí eles passam a ter uma forma de atacar o Bolsonaro diretamente. É o que fizeram aqui. Quebraram o advogado do Trump e daí ele acabou confessando esse tipo de coisa. Se isso foi verdadeiro, se ele acabou fazendo isso pra se livrar de outras coisas, se ele virou pro outro lado, se ele traiu o Trump. O que aconteceu aí a gente não sabe. A acusação que fazem contra o Trump não me parece uma coisa significativa. Ah, poderia ter alterado as eleições de 2016. Ora, mas isso, o caso do Hunter Biden poderia também e o pessoal fez a censura disso diretamente. Enfim, não me parece uma coisa muito significativa, mas de qualquer forma é aquele negócio. É a mesma situação que a gente vai ter aqui no Brasil. Um monte de Ministério Público aí, um monte de MP, de juiz querendo prender Bolsonaro por qualquer motivo. É o que estão querendo fazer com o Trump. A questão toda é que eu não sei se isso vai acontecer de fato. Por quê? Porque no final das contas as consequências políticas disso podem ser até no sentido contrário. Você pode até acabar justificando. O Trump já estava justificado em sua suspeita de perseguição. De fato está sendo perseguido pelos democratas. Esse procurador lá de Manhattan é democrata, vocês sabem. Lá nos Estados Unidos, esses cargos de promotoria, delegado, um monte de cargos que aqui no Brasil são cargos de carreira, lá são eleitos. E então esses caras são democratas mesmo. Então, assim, existe esse risco do Trump ser preso. Vamos ver. Segundo ele está dizendo aqui, é terça-feira que seria essa prisão. Um grande júri estaria verificando se ele deve ser indiciado. Ele começaria o processo contra ele e daí ele já poderia ter a prisão preventiva decretada. O juiz já poderia decretar a prisão preventiva dele e daí ele seria preso nessa situação. Ainda seria uma prisão provisória, não seria ainda a condenação final no caso do Trump aqui. E veja, aqui também cabe a mesma coisa que eu já falei. O Trump pode ser preso? Pode. Lá em Manhattan tem um monte de gente de esquerda lá para prender. O cara é tranquilo. Mas lá nos Estados Unidos o Trump tem uma vantagem que Bolsonaro não tem, que é a Suprema Corte lá é mais direta. É uma Suprema Corte que não está dominada pela esquerda, em muitos aspectos, graças ao próprio Trump. Então, ou seja, existe um risco pequeno de ele ficar preso por muito tempo. O mais provável é que ele seja preso, mas logo em seguida ele consiga um habeas corpus ou consiga um relaxamento da prisão. E certamente isso seria algo significativo. O que os democratas querem fazer é justamente jogar esse fato político no ar. Mas, de novo, eu tenho certeza que tem muita gente discutindo esse assunto, porque isso aí poderia, na verdade, ajudar o Trump ao invés de atrapalhar ele nas eleições. Enfim, é aquele negócio. É importante notar que lá nos Estados Unidos eles têm uma preocupação muito grande em não ferir a imagem de ex-presidentes, justamente porque isso acaba afetando a imagem do país. Diferente aqui no Brasil, que aqui no Brasil os presidentes, quase todos eles, merecem cadeia mesmo. Então, com exceção de Bolsonaro, os outros todos estão na cadeia, que não faria diferença nenhuma. Realmente preocupante. Vamos ver o que vai acontecer na terça-feira? Eu estou achando que não vai ter prisão dele não, tá? Eu acho que os democratas não conseguiriam, acabariam voltando atrás pelo medo, não porque não quisessem, né? Mas por ver que isso acabaria prejudicando, dando mais força para o Trump nas eleições de lá. Vamos ver o que acontece na terça-feira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.